A deputada estadual Janaína Riva, MDB. Deputada, a questão do apoio do MDB à candidatura do senador Wellington Fagundes, existe uma corrente dentro do partido que prefere o apoio ao ex-prefeito Cuiabá, Mauro Mendes. Qual que é a posição da senhora? Bom, a minha posição, eu mantenho o apoio à candidatura do senador Wellington Fagundes. Não é só a minha oposição dentro do partido. Querido, acredito que seja a minha, dos parlamentares estaduais, do prefeito da capital, mas também tem ali dentro do partido, junto ao nosso líder maior que é o Bezerra também, alguns que já defendem a candidatura do Mauro Mendes, visando aí na verdade vencer as eleições já no primeiro turno, formar um único bloco e trazer também tanto o PR, o PTB, o PP e outros partidos que estão na composição do senador Wellington. Agora, o partido tem essa discussão interna, é por isso que o Bezerra está tendo muita cautela para se pronunciar e até brinquei agora há pouco, que eu estou feliz com isso, com essa cautela dele, porque ele tem que ouvir todos do partido e o partido tem que sair unido. Não adianta agora o partido rachar em duas posições, até porque aí nós vamos trazer prejuízo para duas candidaturas, tanto para a pré-candidatura do Wellington quanto para a pré-candidatura do Mauro. O partido não pode rachar, acho que tem que ter um consenso ali dentro. Se o MDB tomar essa decisão de apoiar Mauro Mendes, a senhora acompanha a decisão do partido ou mantém a posição atual, defendendo o apoio ao Wellington? Eu vou continuar defendendo o Wellington Fagundes, nós começamos isso, o MDB é a base e o seio disso tudo, nós plantamos isso lá dentro, por mais que eu respeite o partido, como eu disse agora há pouco, eu quero também ser respeitada dentro do partido, nós já tínhamos convencionado dentro do partido que a hipótese de não apoiar a candidatura do senador Wellington era se ela não fosse viabilizada, e isso estava muito definido dentro do partido. Agora, a candidatura viabilizada, eu acho que fica muito ruim para o partido deixar o apoio da candidatura, acho que não tem desculpas, vamos dizer, para isso. Agora, se não houvesse a candidatura dele, eu não teria também problema nenhum em apoiar o candidato Mauro Mendes. Até já conversei com ele, participei de reuniões junto com o Bizerra, mas a gente deixou muito claro, tendo a candidatura do senador Wellington Fagundes, mantenho o apoio à candidatura dele, e tenho certeza que também Carlos Bizerra vai entender isso.